Música Sei que se espera mais um pouquinho Meu amor e meu carinho Pra você voltar sem me arrepender Eu vou lembrar se encontrei você E é sincera, e agora já não quero mais Essa longa espera, porque Você é meu amorzinho, você é meu amor não Você é o tesourinho, que faltava na minha construção É verdade, é verdade, não é verdade Música Sei que se espera mais um pouquinho Meu amor e meu carinho Pra você voltar sem me arrepender Eu demorei mais e encontrei você E é sincera, e agora já não quero mais Essa longa espera, porque Você é meu amorzinho, que faltava na minha construção É verdade, é verdade, é verdade, é verdade Música 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 Errou o vídeo, que passou de gente na frente Música 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 Música